A declaração do imposto de renda tem uma previsão para terminar no próximo dia 28 de abril. Estou aqui ao lado do Francisco Pinto, ele é analista tributário e vai trazer mais informações. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda, Francisco? Este ano estou obrigado a declarar aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis em 2016 em montante superior a R$ 28.559,70. Também quem teve rendimentos isentos e não tributáveis em valor superior a R$ 40.000,00 ou quem teve patrimônio pelo valor de custo, cuja soma em 31 de dezembro de 2016 superou os R$ 300.000,00. E fica também o alerta para que as pessoas não deixem para a última hora, que já é um costume do brasileiro deixar sempre para a última hora. Nós temos aí pouco, passando a próxima semana, na outra já encerra um prazo. E fica o alerta para que as pessoas não deixem para a última hora. Verdade. Semana que vem vai ser apenas uma semana, apenas cinco dias úteis. O alerta para que o contramente não deixe para a última hora. O nosso sistema é eficiente, mas pode haver problema na internet, como é comum nessa região, também pode haver um problema no computador do contribuinte. E quem atrasar fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa poderá chegar a 20% do imposto global apurado na declaração. Assim, incentivamos a todos que entregue e transmita a sua declaração o mais rápido possível. Obrigado, Francisco. Então, conversamos com Francisco Pinto, analista tributário, fazendo um alerta. A declaração do imposto de renda termina no próximo dia 28 de abril. Com imagem de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente. Com imagem de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente.